Pelo menos seis pessoas morreram e cinco ficaram feridas nesta quarta-feira no Nepal, depois que um terremoto de 5,6 graus de magnitude sacudiu o oeste do país durante a noite e destruiu várias casas. Seis pessoas morreram no distrito ocidental de Dote, quando a casa delas desabou devido aos tremores, disse a F, o superintendente adjunto da polícia do distrito, Bola Bata.